Os novos blendados Straty Spartan da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram. Você também pode estar contribuindo com o canal, doando qualquer valor no site Vaquinha. Ou também doando através do site Apoia-se. Os links estarão na descrição deste vídeo. A Polícia Rodoviária Federal em breve contará com veículos táticos blindados para ações de controle de distúrbios em áreas conflagradas. A aquisição é fruto de trabalho iniciado em janeiro de 2018 pela Coordenação Geral de Operações e Comando de Operações Especializadas e de Fronteira. Com o resultado do pregão eletrônico internacional em dezembro do ano passado e com um investimento de 13 milhões de reais, foi possível a compra de 4 unidades do veículo Spartan ASV, fabricado pela empresa Straty Group Spartan, líder mundial no segmento de veículos especiais. Os veículos ASV da Spartan são do tipo MRAP, um sistema de blindagem contra minas e explosivos, um recurso militar discutido integralmente no canal e que está disponível no card acima. O Straty Spartan é parecido com o veículo utilizado pelas equipes SWAT americana, como Bay Cayman. O Straty ASV tem capacidade para 10 operadores, tem blindagem Stanag 4569 a nível 3, até o calibre 7.62 e 54R B32 API, o que inclui o rifle Dragon 9, bem como alta proteção no assoalho contra artefatos explosivos. O veículo possui ainda um tanque de água de 4.500 litros acoplável à unidade principal, com recurso de jato pulsante e mistura de agente químico lacrimogênio, sendo utilizados para dispersão. De acordo com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Dias, a aquisição dos veículos blindados Spartan ASV é muito importante, pois acredita no aumento da eficiência e da segurança e nas operações, sejam elas de controle de distúrbios ou de combate à criminalidade em áreas de alto risco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na loja Área Militar você encontra diversas camisetas com temas variados, dos principais acontecimentos militares da história. Além de ajudar o canal, você receberá uma camiseta de extrema qualidade, no tecido e na estampa. O link da loja Área Militar está na descrição do vídeo.